Tem zona norte, não nos vai beneficiar nela. Sete da manhã, chegamos à estação de Yandaya, já em território francês. Os passageiros têm que trocar de comboio porque a bitola ibérica é diferente do resto da Europa. A distância entre Carriza, em Portugal e Espanha, é a mais larga por razões estratégicas e comunitárias. Nem tempos temeu-se que a península ibérica pudesse ser invadida pelas tropas francesas com o apoio do comboio. A polícia procede a um controle de rotina. Atualmente, muitos imigrantes ilegais utilizam as ligações ferroviárias por serem menos controladas do que as viagens aéreas. A ligação até Paris é feita no TGV Atlantique, um comboio de alta velocidade que já entrou em funcionamento em 1989. O preço do bilhete único até Paris custa 60 euros e a viagem tem a duração de 7 longas horas. Seguimos viagem com a humilha brasileira que encontramos em Lisboa. Nestas férias ainda têm pela frente muitos mais quilómetros de comboio na Europa. A Paris a gente vai para Londres no Euro Star, depois nós retornamos direto a Lisboa de avião. Só a partir de tudo, já próximo de Paris, é que a linha é de alta velocidade, onde se atinhas finalmente os 300 km por hora. O TGV francês passa por muitas linhas convencionais, onde não pode circular na velocidade máxima. O mais rápido é o que faz a ligação de Paris a Estrasburgo, inaugurada em 2007 e que alcança os 320 km por hora. Quase 22 horas depois da partida de Lisboa, chegamos à gare de Montparnasse. É a quarta maior seção parisiense, mas tem um volume impressionante de passageiros. 50 milhões de pessoas passam por aqui em cada ano. Apenas a título de exemplo, a Estação do Recil, a que registra o maior número de passageiros em Portugal, tem um movimento anual de 11 milhões e meio de utentas. O Sudexpresso tem acontecido em Montparnasse desde a entrada em funcionamento do TGV Atlântico há praticamente 30 anos. Mas no auge da imigração portuguesa para a França, no século passado, o destino final era a Garde ou Sarlitz, uma seção histórica para os imigrantes, onde muitas vidas mudaram radicalmente no momento da chegada. A chegada mítica, onde se destruíram vidas, onde se reconstruíram vidas, onde se construíram casamentos, onde se houve separações, tudo é a magar, que é uma estação que me perca, que representa efetivamente o drama da imigração, porque a imigração foi e continua a ser um drama. A Bia Luglaceiras foi um dos muitos imigrantes que chegou a Paris no Sudexpresso, que depois de passar a fronteira assaltou. Nunca deixou de acompanhar os problemas da imigração e conta-nos que o Sude chegou a ser um comboio perigoso, especialmente para as mulheres que viajavam sozinhas. O Sudexpresso, algumas pessoas, algumas mulheres, e quando digo algumas, não foram se tão poucas comuns, foram violadas, algumas manifestaram-se junto das autoridades espanholas e portuguesas e franceses, em função do destino, mas a maior parte delas primaram policianais porque tiveram vergonha, ou até eventualmente tiveram medo de reprisá-las. Mas não eram só os espanhóis que metiam atos bárbaros deste género. Também havia portugueses metidos no assunto. E as pessoas que viajavam sozinhas, ou mulheres com crianças, muitas vezes eram espoliadas, financeiramente porque lhes propunham coisas para vender, algumas não existiam, propunham-se a ir buscar comida na estação tal do que o boy parava mais tempo, e nunca mais voltavam nem com o dinheiro, nem com o comida. Voltamos à gara de Montparto Nosso, para a viagem de regresso a Lisboa. Mesdames e Messias, nosso TGV vai poder partir. Põe a guarda da fermetura automática das portas. Atenção ao départ. Hoje, o chefe do comboio TGV Atlantique, número 8543, é Círio Martins, um descendente de portugueses que todos os anos viaja de férias para Portugal no verão. É um bocadinho longo, longe, é assim dizer, longo ou longe, mas eu gosto de ir e o tempo não me importa. Círio trabalha há três anos na linha do TGV Atlantique e nas ligações de alta velocidade com destino a Bruxelas e Londres. Hoje já encontrou a bordo alguns portugueses que viajam para o norte de Espanha e Portugal. Hoje temos, por exemplo, dez portugueses aqui, que vão para o fim, para andar e depois tomam o outro comboio, o Sud Express, para ir no país. Os passageiros portugueses a bordo não estão como destino sempre à Polónia, à estação final. Escolheram o comboio porque os aproxima das suas terras em Portugal, localizadas nas beiras e longe dos três únicos aeroportos internacionais. Já fiz de caminhonete, já fiz de carro, já fiz de comboio, já fiz de avião, já fiz todos os meios de transporte de lá. Não, prefiro este que fica mais perto da minha zona. Quer dizer, para mim é mais eficaz, é melhor até. Na seção espanhola de Iru, embarcam poucos passageiros no Sud Express. Vamos agora atravessar o norte de Espanha durante a noite. Este é mais rápido, este pode correr velocidades de 180, mientras que o outro só podia correr velocidades de 140. Fernando Ferreira, o passageiro que encontramos a bordo do TGV, viaja pela primeira vez no Novo Sul até à Guarda. As melhorias estão à vista, mas a viagem continua a ser longa. A linha de alta velocidade espanhola, onde circula o comboio AVE, é a segunda maior do mundo, logo a seguir à da China. Mas ainda não tem uma ligação direta ao resto da Europa. Só em 2013 está prevista a ligação à França, como também a Portugal, na linha para Badajoz, em direção a Lisboa. Seguimos viagem no Sud. Charles Higgins é professor na Universidade de Loyola, Marymount, na Califórnia. E é também um verdadeiro apaixonado pelos comboios. Justo como eu estou fazendo vídeos sobre trens na Europa, e sobre este pequeno, pequeno Suprexpress, RTP, a televisão portuguesa vai estar me intervindo sobre o mesmo. Eu fico em amado com os trens europeus. Tanto assim, que na última 5, 6, 7 anos, eu fico fazendo vídeos que eu coloquei na internet sobre o tren de viagem na Europa. De Finlandia para Portugal, de Croatia para Irlanda. Eu amo eles rápidos, lentos, antigos e novos. E, assim como este tren acabou de um dos maiores para um dos maiores, e alguns dos mudanços são melhores, mas eu tenho que admitir, eu perdi alguns dos tempos antigos do Suprexpress. No Youtube, tem publicados mais de 250 vídeos sobre os segredos das viagens dos comboios europeus. Aqui, na borda da Portuguesa, nós encontramos alguns dos melhores exemplos dos portugueses Ajo Lejo Ceramic Tiles, que encontram em algumas das estações mais velhas em Portuguesa. Alguns dos outros incluem Porto San Bento, Evora, Aviiro, Santarém, e algumas outras estações. Eu conheci alguns, muito, muito próximos amigos no tren. É uma maneira maravilhosa de encontrar as pessoas. Você não pode encontrar as pessoas em um avião, ou um bus. O professor norte-americano deixa o Souda na estação de Burgos, onde pretende apanhar um outro comboio que deseja conhecer com destino à cidade de Vigo. Então, vamos dizer adeus aos nossos RTP portugueses Trained Friends e ao novo renovado Souda Express. Oito e meia da manhã, na seção do Coimbra B, desembarcam grande parte dos passageiros com ligações a outros destinos no centro e norte de Portugal. O comboio viaja praticamente vazio até Lisboa. O transglocomboio não vinha muito cheio ao dia de hoje. E a grande fatia ficou no Coimbra para fazer o transbordo para o norte do país. Portanto, daí, hoje, chegarmos a Lisboa com menos pessoas do que é habitual. O número de passageiros do Souda Express tem vindo a diminuir nos últimos anos. Atualmente, este comboio dá um prejuízo anual de 2 milhões de euros. A CP não sabe se vai conseguir inverter esta tendência negativa. Será talvez um pouco difícil, mas, de qualquer maneira, a nossa perspectiva é perceber como é que o mercado irá reagir a esta melhoria significativa da qualidade, porque, obviamente, como disse já, não teve gravamente custos. E, perante esta melhoria significativa, vamos tentar perceber se a procura é capaz de reagir. Vai demorar algum tempo. Portanto, os primeiros dados que nós temos são animadores, mas ainda não são estáveis e robustos que nos permitam dizer que conseguimos uma efetiva melhoria, digamos, do serviço, melhoria da procura e, portanto, inversão dessa situação. Com a conjuntura económica atual e os prejuízos que a CP apresenta, o Souda Express pode estar à beira de chegar ao final da linha. Tudo depende da reação da procura. Portanto, não podemos, desde já, haver um compromisso formal relativamente à manutenção do Souda Express. Essa é a nossa vontade, quer pelo seu cariz histórico relativamente à ferrovia, mas temos que perceber que estamos a trabalhar com um nicho de mercado. Portanto, estamos a trabalhar com ligações de longa distância, onde o mercado aéreo normalmente aí domina claramente essa situação. O nicho de mercado que nós estamos aqui a apanhar são normalmente viagens de lazer, estamos a falar de imigrantes, estamos a falar de um serviço de caputagem que fazemos até à fronteira em Vila Formoso, em que facilmente somos um pouco mais competitivos para as pessoas entre Coimbra e Vila Formoso que se querem deslocar para a zona interior de França, por exemplo. A viagem de regresso é um pouco mais curta. Quase 20 horas depois da partida da carta de Montparnasse em París, chegamos a Santa Polónia com uma grande incógnita em relação ao futuro do histórico Sub-Expresso. A viagem de regresso é um pouco mais curta. Esta reportagem está disponível em rtp.pt